Fala seus doido, tudo beleza? Aqui quem está falando é Thiago Franca e estamos começando mais um carro vlog Estou aqui para trazer mais um vídeo incrível para você falando sobre o Peugeot 206 e 207 E hoje mais especificamente eu estou aqui para falar sobre os fusíveis secretos do Peugeot 206 e 207 Por que eu estou falando de fusível secreto? Por que eu estou chamando eles assim? Porque na verdade eles ficam meio que escondidos ali no cofre do seu carro e nem todas as pessoas sabem sequer da existência deles O que basicamente eu já vou fazer para desenrolar o conteúdo? Eu vou ali na frente do carro e vou mostrar para vocês onde é que eles ficam e quais são suas respectivas funções É muito importante vocês saberem que eles são de suma necessidade para o seu caramba, bora lá! Vindo aqui na frente do carro, tiro aqui essa capinha que cobriria a BSM A BSM não está montada no lugar e aí você consegue ver também que os chicotes estão soltos Mas a caixa de maxi fusíveis fica debaixo da BSM mesmo e está aqui os fusíveis, os maxi fusíveis que eu estou falando Os fusíveis secretos do Peugeot 206 e 207 Aqui no meu especificamente, Peugeot 206, 1.6 e 16 válvulas Tem aqui um fusível de 50 mAh na posição 1, um de 70 mAh na posição 4, outro de 70 mAh na posição 5 e um de 30 mAh na posição 7 O fusível aqui na posição 1 é responsável pelo grupo do moto ventilador Seja do sistema de arrefecimento do ventilador eletroestático e do próprio funcionamento do ar condicionado, fechou? Esses outros aqui, um pouquinho maiores, de maior mAh, eles são responsáveis por alimentar juntamente aqui Aquele módulo que fica debaixo do volante, o módulo BSI que faz com que todos os componentes do seu carango funcionem Posição 4 e 5, beleza? E aqui por fim, na posição 7 de 30 mAh, é um fusível grandão também, ele é responsável por fazer com que o comutador de ignição funcione E também o sistema de antifurto Então se você está com alguma zia no moto ventilador, seja o sistema de arrefecimento, talvez no ar condicionado Fique esperto com esse fusível aqui na posição 1 de 50 mAh Se a sua BSI por algum motivo não estiver energizado, ou se alguma coisa não estiver funcionando, se o seu carro tiver dado um piripaque Vem dar uma olhadinha nesses maxifusíveis aqui de 70 mAh Pode ser que seja um problema aqui, cara Às vezes umidade, infiltração faz com que esses fusíveis estourem, deixem de ter contato, sei lá, às vezes é um negócio pequeno E por fim, se o seu carro não estiver virando ali a chave na hora de funcionar o motor Vem dar uma olhadinha nesse fusível aqui na posição 7 que pode ser o responsável de que está causando aí o seu carro não venha a funcionar Então, como você pode ver, fica escondidinho debaixo da BSM A BSM teria aqui e você não conseguiria enxergar Só soltando aqui mesmo que você chegaria neles Então, ó, aqui, fechou Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui Maxifusíveis debaixo da BSM, do lado da bateria, como eu bem disse Agora, vamos ali para dentro que eu quero falar um negócio muito bacana É nesse chicote aqui que aqueles maxifusíveis vão passar a energia e conectar exatamente neste plug aqui da BSI Era isso que eu queria mostrar para vocês Para que fique bem claro que tudo está interconectado no Peugeot 206 e 207 É bem interessante você saber isso Vindo aqui agora para dentro do carro, só para terminar de desenrolar esse conteúdo É um tema muito pouco explorado no YouTube, em qualquer rede social, na verdade, para qualquer carro Quando você ouve falar maxifusível é muito pouca coisa que se sabe Então, está aí os maxifusíveis do Peugeot 206 e 207 Quais são suas respectivas funções Aonde eles chegam Se estiver dando alguma azia no sistema de arrefecimento, no próprio ar-condicionado No computador de ignição Ou mesmo a BSI estiver dando piripaque Vai lá nos maxifusíveis, dá uma olhadinha lá na conexão Se os fios estão tudo certinho, se os próprios fusíveis estão certos Eu já vi caso sim, de que o problema era só aquilo Trocou, papum, resolveu Então, está aí, trago para vocês Maxifusíveis, os fusíveis secretos do Peugeot 206 e também do 207 que você consegue encontrar O vídeo de hoje era relativamente curto, rápido, prático, direto ao ponto Eu queria mostrar para vocês Eu já sabia bastante sobre esses maxifusíveis Eu queria meio que chegar em um determinado ponto que eu conseguisse mostrar para vocês certinho Onde que chega, por que que chega Onde eles estão Então, está aí mostrado para vocês em vídeo Meio que tudo uma videoaula falando sobre maxifusível de francês Gostaria de agradecer muito você por ter assistido até aqui Deixa seu like, deixa seu comentário Participe da maneira que você puder De verdade, deixa na nação de comentários o que você achou desse conteúdo Pode deixar dicas e sugestões para outros conteúdos Que eu vou fazer o possível para estar lendo aí E possivelmente trazer outros conteúdos relacionados Antes de finalizar o conteúdo de verdade Gostaria de deixar alguns recados Primeiro de tudo, hashtag sorteio50k A hashtag que eu estou rolando aí e um sorteio que eu pretendo fazer de um scanner de entrada Para as pessoas que comentarem isso em qualquer vídeo meu E nas publicações do Facebook e do Instagram Comenta aí, hashtag sorteio50k que já está participando E também tem a rifa Que eu estou fazendo uma rifa de um outro scanner De entrada também Cada número da rifa custa 5 reais E você pode pagar lá no meu Pix Que é pix.com.br Estou continuando com essa rifa Com a ideia ainda Possivelmente vai acabar bem antes Por conta de problemas aí que eu estou tendo com essa rifa Então quando eu vender aí um determinado número de rifas Vou fazer o sorteio da hashtag 50k E está tudo feito Alguém acaba levando um ou dois scanners para casa Nunca se sabe Então era esse recado muito importante que eu gostaria de deixar Para fechar de verdade Se inscreva no canal caso você não seja inscrito Me siga lá no Instagram Perfil ou rouba canal francamente Adesivos oficiais do canal francamente Educlube216 No meu site canal francamente.com.br Ou me chama lá na DM do Instagram Que a gente consegue desenrolar Se você quiser ajudar o canal de maneira financeira Quando seu bolso puder Se o coração achar que eu mereço Qualquer adoção vai ser muito bem-vinda E aceita lá no meu Pix Que é pix.com.br Como eu já disse Recados dados, conteúdo fechado Franca vai indo nessa Valeu Flam Um abraço e tchau moleque Tchau Tchau